Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus Cristo Superstar, não a obra teatral. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Quem promete, cumpre, Alexandre. Lá pelas tantas no programa passado, nós cometemos a loucura de falar que íamos tratar de um assunto que a gente fugia de querer falar, não é, Alexandre? Que é a figura de Jesus, o Jesus histórico, as releituras a respeito de Jesus e cá estamos nós hoje no programa seguinte falando exatamente sobre isso, hein, rapaz? A gente não cumpre nem quando coloca na capa do programa o tema nunca é o tema mesmo, Pedro. Mas tudo bem, a gente chega perto, fica alguma coisa parecida. É, olha, nós temos hoje na pauta quatro coisas para discutir. No final do programa a gente disse a gente chegou lá ou não. Hoje, mais uma vez, a gente está gravando na correria, não é, Alexandre? O Alexandre daqui a pouco tem missa. Como sempre. Hoje, é, na correria como sempre. A gente devia colocar, é, uma conversa correria edition, né? Ficaria bacana, eu acho. Mas chega de enrolação. Ainda bem, o jogo não é meu hoje. Logo... O jogo é meu e eu vou trazer uma variação do... do teste do BuzzFeed. Quem sou eu? Lembra aquele jogo que... Obviamente, um jogo preparado em cima da hora, hein? É, pode-se dizer que sim. Mas, é, o que é legal que vai ser um co-op. Vai. A gente pode tentar ir descobrindo junto aí. Eu encontrei um quiz pra gente descobrir quem é o personagem por trás das perguntas. E vamos ver se nós estamos bem de cultura inútil. É quase um Akinator. Akinator? É, não sei o que é. Você não lembra? Você não sabe o que é o Akinator? De nome, não. Posso conhecer a face. Akinator é um site que tem na internet em que você pensa numa figura famosa, correto? Aham. A gente podia fazer um jogo chamado Akinator em 10 cliques. Seria legal. E aí, ele começa a perguntar... Ô, Alexandre, vamos fazer o Akinator em 10 cliques? Você não quer fazer, não? Pode ser. Vamos lá. Olha. Ao vivo! Quem sabe mais ao vivo. Você não quer refazer essa entrada do jogo? Não. Vai assim. Não, não sei. A gente não gasta tempo nisso. Não. Vai de boa. Tá bom. Vamos lá? Quer tentar? Vai. Akinator em 10 cliques. Alexandre, entra no Google aí. Se você estiver na internet ouvindo a gente, você pode fazer junto. Akinator com K-A-K-I-N-A-T-O-R. Entra aí, Alexandre. Aqui na cor, entrei. É, entrou. Apareceu um gênio aí na tela, não é isso? Isso mesmo. Lá embaixo tem jogar. Perfeito. Vamos pensar num personagem... Roberto Leal, Alexandre. Ótimo. Pode ser Roberto Leal? Eu vou ter que trocar... Peraí, Ferreira. Eu vou ter que trocar de internet, porque a internet não está ajudando. Peraí, mano. Porque essa internet... Olha, tem modo infantil. É, tem modo... Não, a gente é pessoa ajuizada. Então a gente vai jogar o modo ajuizado. Peraí. O modo adulto. Adulto. Modo adultos... Adultos com juízo. Olha, você está vendo ao vivo a gente mudar... Mudei a pauta do jogo do Alexandre. Que beleza, que beleza. É... Qual é a primeira pergunta que apareceu aí pra você? Eu não apertei jogar ainda. Você estava... Aperta jogar. Ah, apertei. Qual é a primeira pergunta que apareceu aí pra você? O seu personagem é uma mulher? Ixi, o meu é... O seu personagem é... É Roberto Leal, certo? Roberto Leal. 10 cliques a gente vai tentar chegar em Roberto Leal. O meu é... O seu personagem é uma roupa feminina? Não. Não. Um clique. Um clique. Vamos lá. É... Como é... Como é que está o seu aí? A sua segunda pergunta. Minha segunda pergunta é... O seu personagem tem um canal no YouTube? O meu é... O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não. 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 Dois cliques, hein? Vamos tentar chegar em Roberto Leal. É... Olha lá. Qual é a sua terceira pergunta? O seu personagem mora em seu país? É, a minha pergunta é... O seu personagem nasceu do mesmo país que você? Não. Eu acredito que o Roberto Leal mora no Brasil, não? Não, mas ele é português. É, não, mas na minha... Eu pôs não. Na minha pergunta eu vou pôr sim. Olha só. Tá. É... Três cliques já, né? É. Roberto Leal em 10 cliques. O seu personagem é real? Sim. A minha quarta pergunta. O seu personagem é famoso? Sim. Sim, sim. O meu quinto clique... O seu personagem vive da música? Olha. É. E o seu? O meu é... Essa pessoa tem mais de 35 anos? Sim. Eu tenho mais de 35 anos. Olha a minha pergunta seis aqui. É... O seu personagem é coreano? Ah... A minha sexta pergunta é... O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não, não. Eu não. Não, não. Qual é a tua pergunta sete, Alexandre? Minha pergunta sete. O seu personagem está ligado a esporte? Não. Não. O meu é... O seu personagem é um xamã? Não. Pergunta oito. Qual é a tua? Olha, a minha é decisiva. O seu personagem é um cantor? Sim. Sim. O meu é... O seu personagem já morreu? Não. Não. Qual é a tua pergunta nove? O seu personagem é cantor sertanejo? Não. O meu está perguntando se ele tem mais de 30 anos. Sim. Pô, um clique não vai chegar, hein? Não vai chegar. Não vai. Vai. Vamos lá. A minha décima pergunta. O seu personagem já morreu? Não. Não. O meu, a décima pergunta é... O seu personagem toca em uma banda de rock? Não. Vai. Dez já foi, hein? Vamos lá. Vamos em frente? Vamos em frente. Quem chegar primeiro no Roberto Leal ganha. O seu personagem pode se mover? Sim. Sim, Machinator. O meu é... O seu personagem é negro? Não. Olha, ele está com cara de nervoso já. É, o meu também. Está pistolinha aqui. Décima segunda pergunta. O seu personagem causa intriga? Não. Não. O seu personagem tem mais de 50 anos? Provavelmente sim. Com certeza. Com certeza. Pergunta 13. Essa é a minha décima terceira. O seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Sim. Sim. O seu personagem é um cantor? No meu caso, é. É a minha 13. Ah, olha aí. 14. Como é que está aí? Aqui está. O seu personagem foi considerado um rei? A 14 e minha. O seu personagem é inglês? Não. É português. E o meu personagem foi considerado um rei? Acho que não, né? Não, não. Rei do Vira? Não sei. Rei da música portuguesa no Brasil. Abraço, Padre Armênio. 15. O seu personagem é brasileiro? Essa é a minha 15. Qual é a sua 15? A minha 15 lascou tudo. O seu personagem joga Fortnite? Não. Olha, eu não tenho intimidade tanto assim, Akinator. Provavelmente não, né? Provavelmente não. A sua 16, qual que é? A minha 16. O seu personagem é da série Resident Evil? Caramba! O meu, o seu personagem foi criado em laboratório? Não. 17. Rapaz, esse Akinator está ruim, hein? 17. O seu personagem é um feiticeiro? Não. O meu é, o seu personagem é um holograma? Não, é de verdade. 18. O seu personagem era enfermeira? Não. O meu 18. O seu personagem está na Bíblia? Não. Roberto Leal, capítulo 4, versículo 20, né? 19. O seu personagem canta as músicas românticas? Sim. Sim, sim. O 19. O meu é, o seu personagem é italiano? Não. Ah, 20. A minha, acho que agora eu ganho, hein? Ah, você vai ganhar. Qual é a tua 20? O seu personagem é fã do Justin Bieber? Ele usava um cabelinho, que eu acho que o Justin Bieber é fã do Roberto Leal, hein? Pode ser, pode ser. O A Minha 20 é, o seu personagem é português? Sim. Puxa, entregou, hein? Olha lá, agora ele fez uma cara mais feliz aqui, ó. O meu, a minha 21ª, o seu personagem é meio gordinho? Não. Não, não. O A Minha 21 é, o seu personagem tem filhas? Não sei. A vida... A 22 minha, eu acho que eu ganho, hein, Alexandre? Ah, então deixa eu falar a Minha 22. 22, vamos lá. O seu personagem é hétero? Sim. Acho que sim. Acho que sim. O 22, o seu personagem tem cabelos loiros? Sim. Puxa, a vida tá na cara a este, hein? Ah, Roberto Leal! Perdi. Roberto Leal com 22 cliques, quer continuar aí, não? Não, eu tô aqui. O seu personagem já atuou em uma novela? Não. Não, não. Eu vou parar. Vai, vai, vai mais um aí, dá tempo ainda. Eu não sei se ele atuou em novela, eu vou colocar não. Não sei, não sei. O seu personagem é do Nordeste brasileiro? Não. É do Nordeste que virou Portugal, pô. O seu personagem gosta de rock? Não. Não. Nossa! Ah! 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 O que foi? Ele chegou aqui numa resposta. Ah! Quem é? Amado Batista! Ah! Esse foi... Olha, acho que a gente podia jogar a Kineitor em todo o programa agora, Alex. A Kineitor entregou os poços e disse qualquer coisa. Ah! Ai, meu Deus do céu! É hoje que a gente sai da rádio. Vamos para o tema, Alexandre! Mas você não merece falar com ele. Hoje, muitas pessoas ficam perdidas quando tentam esclarecer com argumentos o que sabemos sobre o Jesus histórico. O que apenas conjeturamos e o que não podemos saber. Trabalhos que pretendem expor o verdadeiro Jesus por trás dos supostos falseamentos da igreja preenchem essa lacuna do mercado de conhecimento, em forma de livros edificantes que, a partir dos anseios religiosos e valores éticos de nosso tempo, acabam por criar um novo Jesus. De ambos os lados, o trabalho paciente da pesquisa está sendo desconsiderado. Mas, numa sociedade esclarecida e numa igreja aberta que deseja prestar conta de seus próprios fundamentos, o trabalho de encontrar o verdadeiro Jesus se impõe. Olha, Alexandre, como é? Gert Thyssen e Annette Merz. Bravo! Bravo! Tá vendo? Parece até que eu sei. O Jesus histórico, um manual. Essa questão de... No programa passado, houve aí um trechinho de como a gente chegou até aqui. O tempo tá acabando e eu queria te falar uma coisa. Jesus virou pop? Por exemplo, passaram uma tinta branca em Jesus? Deram uma maciada? Jesus ficou light? Jesus ficou fácil? Jesus ficou palatável? Deram uma simplificada em Jesus? A gente tem mais duas horas de podcast? A gente podia fazer pra semana que vem esse tema. Você não acha que é válido? Eu acho que é válido. Essa questão de... Que chegou a gente a discutir isso foi... Veio justamente dessas mudanças, do tornar pop. É... E o texto fala exatamente isso. Numa tentativa de se explicar ou numa tentativa de dizer quem é Jesus, se perde aquilo que é a historicidade de Jesus. A pergunta que eu tinha feito pra você no programa passado era exatamente essa. Alexandre, passaram um pano, um verniz em Jesus? Passaram um pano em Jesus? Quem é Jesus hoje? Quem é Jesus hoje? Passaram um pano? Eu acho que passaram, Pedro. É... Eu acho que se marcar, tem muita gente que tá seguindo um Jesus aí que tem muito pouco do Jesus, seja da fé, seja do histórico. Sim, sim. Essa divisão... Ultimamente eu venho lendo aí e alguns autores falam... Eu era muito apaixonado, Alexandre, você sabe disso, pela questão do Jesus histórico. Tinha muito ali uma busca por Jesus histórico e tudo mais. Mas a maioria dos autores de Cristologia hoje tentam se distanciar desse mistério, né? É, pelo menos não levar isso tão a sério, assim como fosse a única coisa que importa. Sim, e mais ainda, a gente vai chegar lá que a historicidade de Jesus, ela é também um dado de fé. Porque antes se falava, olha, existe o Jesus da fé e o Jesus histórico. Quando a gente entrou na faculdade de teologia, essa era uma pergunta quente, não era, Alexandre? Vai, a gente é padre aí há quase 10 anos, contando os quatro de teologia ali, tempo de filosofia, o meu de propedeutico. Existia um calor em torno dessa pergunta. Hoje em dia, eu acho que já se deu, a teologia já deu um passo à frente, não é? Que é justamente falar, olha, tá, o Jesus histórico e o Jesus da fé, na verdade, são evoluções teológicas. E mais do que isso, aquilo que é a figura histórica de Jesus é também um dizer a fé. Onde ele nasceu, há toda uma questão de linguagem. Mas hoje, você acha, eu também acho, Jesus é muito light, não é, Alexandre? Tinha um padre muito querido meu, ele falava, olha, hoje em dia se segue um Jesus muito light, um Jesus diet, um Jesus que é super astro, e isso é uma deturpação da própria figura de Jesus Cristo, não é? É, eu acho que acontece com Jesus, o que acontece com tudo que é, de alguma forma, massificado na cultura pop, que é você pegar uma palavra e repeti-la inúmeras vezes até que ela perde o sentido, né? E se você pensar como foi criado uma figura de Jesus, né? Esse Jesus, que ele é bem estereotipado, do cabelinho comprido, da barba, às vezes do olho azul, com uma túnica e uma faixa vermelha na transversal... Super limpo, não é? Super limpo. E aí, o que que acontece hoje? Essa figura de Jesus, ela é usada à torto e à direita, né? Tem aquele Jesus dando um joinha, num gif, tem o símbolo do não salvo... Pois é, que é Jesus meio fazendo um sinal ali de rap, né? Alguma coisa assim, eu acho. Sim, quer dizer, você tira o dado da fé, mas utiliza esse símbolo que, pra alguns, ele é sagrado e coloca nele outros tantos significados, de certa forma, pra brincar, mas de certa forma pra aproveitar a força do símbolo. Sim, a imagem que tá cristalizada, não é? Sim, e ao mesmo tempo, você tem a fé fazendo o caminho o inverso, de pegar alguns símbolos, que era da cultura pop, e sacralizando. E aqui eu vou dar um exemplo um tanto quanto polêmico. Uma certa igreja, dessas novas, que usa uma prancha de surf como altar. Sim, sim. Ou seja, você pega algo que era profano, digamos assim, e sacraliza. E nisso, nessa discussão de onde é que Jesus foi parar, quem é de fato Jesus, nós corremos o risco de estar lidando com um símbolo, com uma figura, mas perdeu o lastro daquilo que era o início desse símbolo. Não descartando o valor como símbolo, mas partindo exatamente daí. O que restou, o que sobra de Jesus nisso tudo, na cultura contemporânea. Sim, existe um autor que, no meio católico, não é muito benquisto, mas é justamente porque ele não é benquisto que a gente lê, né, Alexandre? Falou mal, a gente compra o livro, que é o Hans King. Hans King é coisa boa. É bom, é um baita teólogo. E ele tem um livrinho muito breve contando a história da igreja católica. E o interessante, Alexandre, quando a gente fala de mudança de imagem, que a gente fala, olha, Jesus já era de um jeito e a cristalização europeia vai mudando, vai transformando Jesus em um europeu e tudo mais. Mas ele fala, por exemplo, do começo da mudança no ponto de vista intelectual. Há muita gente de fora que diz que quem inventou, e aqui eu estou fazendo aspas, imagine aí, você me ouve e eu estou fazendo aspas, e que quem inventou Jesus foi o apóstolo Paulo. Ah, porque Paulo inventou Jesus, essa é uma questão, uma invenção de Paulo, você consegue achar muita gente falando isso. O Hans King fala que, na verdade, há um detalhe que a gente precisa levar em conta, que é histórico e também a gente não pode julgar a história daqui. Mas que Jesus era um homem de prática, não é, Alexandre? Se você pega aí os primeiros evangelhos, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ensina, olha, amai um ao outro, sejam assim, sejam assado, voa sois o sal da terra. Era uma religião de discurso prático. Você vivia a religião à medida que você vivia esse discurso prático. Já Paulo, por causa do diálogo com as culturas gregas, com as culturas romanas, na verdade, romanas influenciadas pela cultura grega, vê a necessidade porque essas culturas demandavam um pensamento mais apurado em relação à construção filosófica, não é? E aí o cristianismo nascente, o chamado cristianismo primitivo, ele deixa de ser uma religião prática para se tornar uma religião filosófica. E aí há a primeira grande mudança em relação a Jesus Cristo, não é? Não que Paulo deturpe Jesus, mas ele coloca no arcabouço teológico, naquilo que é a formulação de fé da igreja, o pensamento filosófico. Ali começam as primeiras mudanças em relação ao primeiro Jesus, não é? É, mas eu discordo de... De quem? Do Hans King? Do Paulo? De mim? Eu discordo desse pessoal que às vezes quer separar demais os judeus dos gregos. Na verdade, eu não consigo enxergar até a Idade Moderna, essa separação entre prática e teoria, entre vivência e abstração. Isso é coisa da nossa cabeça moderna e pós-moderna. Para o grego, para o judeu, para o árabe, eu diria até mesmo para o romano, para o europeu, essa coisa de abstração, como se houvesse uma separação entre os mundos, é muito mais sutil do que para nós. E eu penso que, ao mesmo tempo, quem fica batendo nessa tecla hoje, olha, porque quem criou Jesus foi Paulo, quem forjou o cristianismo. Na verdade, Pedro, está fazendo aí uma certa mistificação também. Isso é interessante de perceber. Que o pessoal que liga lá no History Channel e fica encantado, olha lá, é a última descoberta arqueológica. E essa pessoa, ela bota fé no arqueólogo. Então, de alguma forma, renega o que o teólogo fala, o que um padre, o hermeneuta, a igreja fala, porque fala assim, não, quem tem a verdade é o arqueólogo, é o apresentador do canal de TV. O cabelo espetado lá, né? É, e aí, essa dissonância corrobora a fé do cara. É, no fim, você bota fé em outra coisa, mas bota fé, né? Não, e tudo isso para dizer assim, não, agora eu sei quem é Jesus, de fato. É. Porque veio alguém que tem a voz da verdade para me dizer quem é. Mas, assim, aquilo que a gente... Vai, eu entendo o que você diz aí da questão de diferença filosófica e tudo, mas a figura de Jesus, ela vai. Quanto mais a gente se afasta da historicidade, mais a gente vai se afastando também daquilo que era o ponto central, né? É como a pedra que cai na água e forma aquelas ondas, quando vai chegando mais lá na frente, já não tem mais a mesma força, mais a mesma intensidade. Jesus foi sendo moldado. Aquilo que você falou da prancha, nada contra a bola de neve, viu? Se você é da bola de neve e ouve a gente, um abraço. Para nós, o altar tem outro sentido. Por isso que a gente acha esquisito. A gente não pode perder também, né, Alexandre? Claro. Aquilo que é a nossa particularidade, não é? Mas, assim, à medida que a história foi avançando e nesses tempos mais modernos, Jesus hoje é uma figura muito palatável, não é? Sim. Muito fácil. No evangelho, lá pelas tantas, os próprios discípulos dizem, olha, mas assim fica difícil seguir. Desse jeito aí ninguém se salva. Dessa maneira aí a coisa não é tão fácil. Ou seja, quem estava ali com Jesus no rolê todo dia, né? E os caras já reclamavam. Hoje em dia, lógico que se exige comprometimento, santidade, mas é uma coisa muito particularizada, quase de um consumo pessoal, né? É um Jesus pessoal, o tal Personal Jesus, e é quase um produto de consumo. Não é mais, de fato, o mesmo Jesus. A gente, daqui a pouco, no próximo bloco, vai falar sobre isso, até porque já está chegando no final do primeiro. Mas está muito fácil. O Jesus está muito palatável, está muito bonitinho, não é? Nada contra os jovens hoje em dia, porque aí eu já, o velho falando, eu já sou um cara de 40 anos, eu cheguei nos 40, bicho! Mas assim, quando eu era jovem, já me incomodava, porque eu aprendi, e o Jesus pelo qual eu me apaixonei, ele era o Jesus do templo, aquele que arrebentou o templo, não é? Era o Jesus que perdoava a pecadora. Havia ali um que revolucionar em Jesus. Esses dias, minha irmã, me dizendo que estava tendo uma conversa com uma pessoa de outra religião, eu sei que eu já estou falando já faz 20 minutos, e ela dizia, mas Ana, você, ela falando de Jesus, e aí falou para meu irmão a imagem light de Jesus, minha irmã falou, olha, eu não acredito que Jesus seja assim, não, não é o Jesus Cristo que eu creio. E a moça falou assim, ah, mas você crê em quê? Ela falou, olha, eu aprendi que Jesus foi também um homem revolucionário no seu tempo. Aí a menina perguntou para minha irmã, você acha que se Jesus estivesse hoje, ele ouviria o quê? Los Hermanos? E olha que minha irmã tem esse péssimo gosto de ser fã de Los Hermanos. Mas ela falou, não, eu acho que se Jesus estivesse por aí hoje, ele ouviria Rage Against the Machine. Caramba! Pois é, na minha cabeça eu falei, ouviria rap, ouviria racionais. Public enemy! Public enemy, né? Ouviria uma dessas coisas. E eu acho que quanto mais a gente se distanciou, verdade, Jesus foi virando Jesus muito mais fácil, muito mais palatável, e se perde aí alguns compromissos que Jesus vivia em sua época e que precisam ser resgatados. Mas isso a gente fala no próximo bloco. Nós estamos falando de Jesus, quem foi e quem é para nós hoje. E o Pedro lembrava de como nós corremos o risco de ficarmos só com uma caricatura de Jesus. E pode ser uma caricatura do Jesus Light, o meu amigão, pode ser também a caricatura do Jesus Che Guevara. É, que é um perigo também. É um perigo. Ou do Jesus Nova Era, todo neognóstico, né? E a verdade é que nenhuma caricatura vai esgotar, né? E de alguma forma nós não conseguimos escapar de uma imagem pré-concebida. Sim. E isso não é só em se tratando da pessoa de Jesus. Existe também uma caricatura do Pedro com a qual eu me relaciono, um Pedro que está na minha cabeça, que não necessariamente é o Pedro de verdade, e assim com cada pessoa. E até por causa disso, que de vez em quando a gente se frustra, porque descobre um outro lado da pessoa que a gente não conhece. Sem dúvidas. E isso, o Alexandre, eu acho que isso com Jesus, talvez as pessoas têm medo de... Eu acho que essa falta de querer se aprofundar um pouco mais na historicidade de Jesus vem justamente do medo das pessoas acharem assim, ah, mas se eu for mais além, pode ser que eu descubra alguma coisa que me deixe entristecido. Se eu for mais além, pode ser que a figura de Jesus seja diminuída. Eu falo por mim, quanto mais a gente pega ali alguns dados de Jesus histórico, para mim eu acho muito mais sensacional. Levando-se em conta de que nós queremos que Jesus é Deus, e que Deus faz o caminho mais maluco e inverso possível, para mim isso torna Jesus uma figura muito mais fantástica. É, e o duro é assim, de alguma forma, alguma verdade sobre Jesus bater na sua cara, seja uma verdade histórica, seja uma verdade de fé, e você deliberadamente dizer, não, isso eu não quero. Isso eu descarto. É a era da pós-verdade. Exatamente. Agora, por exemplo, Pedro, você citava Paulo, eu acho que é um bom exercício aí, para nós refletirmos. Tá, hoje nós vivemos no ano de 2018, estamos aí, com uma distância dos fatos relacionados ao Jesus histórico, mas me diz, será que existe mesmo tanta diferença, assim, entre nós, em 2018, da experiência que Paulo fez? Porque Paulo, segundo esses mesmos historiadores, não conheceu o Jesus antes da ressurreição. Não, e não mesmo, né? A própria Sagrada Escritura diz isso, né? Pois é, essa angústia dos cristãos que vieram depois da ressurreição é tão diferente, assim, da nossa? E aí, faça esse exercício, imagina alguém que você conheceu e morreu há cinco anos atrás. Sim. O relacionamento que você tinha com essa pessoa, a memória que você tem dessa pessoa, e como falar dessa pessoa pra uma pessoa que não a conheceu é difícil. Sim. Isso não nega a historicidade da pessoa e não significa que quem está recebendo de segunda mão não tem acesso à verdade, porém, é num nível de relação diferente. É, mas assim, eu concordo, aí a gente entrou, voltou em Paulo de novo, mas... É, tô pegando de Paulo como um cristão qualquer do século I. Sim, não, é fato. Talvez Paulo tenha se sobressaído de tudo isso pela genialidade, eu acho, talvez, né? Ou pela experiência que teve de fé. Sim, que deve ter sido muito mais forte do que qualquer outro cristão pós-evento da ressurreição, não é? Mas, de fato, a figura de Jesus ela vai sendo moldada também conforme as experiências, né? Mas bato de novo, eu sou... Aí, a questão da experiência também é o modo com o qual a gente se aproxima e compreende o objeto, não é? Aí você fala muito melhor que você é filósofo, mas assim, me preocupa que hoje já não se busque uma verdade ou um aprofundamento sobre Jesus justamente pra você ficar ali com aquilo que lhe é palatável, com aquilo que lhe é fácil. Mas, Alexandre, vamos pro segundo ponto aqui que eu acho importante, que é justamente a historicidade de Jesus. Em que sentido? É fato, a gente tá no ano de 2018 depois de Cristo, tirando ali os erros de cálculo e tudo mais, dá aí 2014 por aí ou 2022, não é isso? Parece que tem quatro anos antes. É igual o Ibope, cinco anos para mais ou para menos? É, margem de erro para mais ou para menos, mas são mais de dois mil anos. É fato que quatro anos não faz muita diferença em algumas questões históricas, mas Jesus nasceu num lugar, o lugar que Jesus nasceu era a Palestina, era ali Israel, o território palestino. A Bíblia diz que nasceu em Belém e há um sentido teológico de Belém, não é, Alexandre? É, tem toda... Isso é bonito, eu acho, na teologia cristã, que tem todo o sentido teológico do lugar e do tempo. Sim. Então, Belém... Mas, por exemplo, nasceu em Belém. Belém é... Vai, é a casa do pão, não é isso? Sim. É a terra de Davi. É a terra de Davi, a casa do pão, a terra de Davi. Há uma questão teológica. Mas a maioria do tempo, Jesus passou ali em Cafarnaum, em Nazaré, a ponto de um dos seus discípulos dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, nasceu em Belém. Belém era um lugar muito pobre, ainda é, é um território palestino hoje em dia, e ainda hoje é um lugar muito pobre, é a periferia. É um lugar extremamente empobrecido. Mas se ele foi para Nazaré, ele estava muito longe, muito distante da capital. Muito mesmo. A ponto de um dos seus discípulos dizer, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Que nem o povo do Sul, Sudeste, costuma dizer que se pode vir alguma coisa boa do Nordeste. Cheio de preconceito fazem isso, não é? Perfeito. Bom, Jesus nasceu filho do seu José, da Dona Maria, lá na periferia do mundo. Isso já tem muito a dizer sobre Deus, não é? Sim, e é o tipo de coisa que o dado histórico te ajuda a entender mais sobre a pessoa, porque se você ignora isso, como às vezes tem algumas linhas teológicas que vão falar assim, não, Jesus não era pobre coisa nenhuma, Jesus era rico, tinha até tesoureiro. É, o grupo, né, mano? Não é? Cara, você, é aquela história, você vai formando um grupo, onde todo mundo põe em comum, é lógico que fica uma graninha ali, não é? E você tem que ter alguém para cuidar da bolsa, mas enquanto pessoa, muito provavelmente Jesus era um cara muito pobre, não é? despojado, no mínimo. Sim, no mínimo despojado. Historiadores dizem que onde Jesus morava ali em Nazaré, a força de trabalho era muito pouca, escassa, então tinha que caminhar até uma cidade chamada Séforis, e ali, até Séforis, você caminhava um pouco e você ia ali trabalhar de carpinteiro, e carpinteiro não é marceneiro, que nem o filme do Mel Gibson põe lá, né? Jesus fazendo cadeirinha, mesinha, minha mãe falava que minha avó falava que Jesus brincava de cruzinha quando era pequeno, lá na carpintaria de José. Carpinteiro é pedreiro, né, meu? É, construtor ali da construção civil. É, era cara da construção civil, como pedreiro que trabalha aí na sua casa, como pedreiro que você vê trabalhando aí nessas obras de prédio à torta direita, com certeza, nesse tempo, fazendo uma jogada histórica, Jesus estaria ali, não é? Ouvindo meio dia a sirene tocar, é, pra bater um marmitão e tudo mais, ou seja, nessa questão histórica, isso diz muito sobre Jesus, porque se você localiza ele enquanto pessoa nesse lugar, nesse contexto, o discurso que ele faz e que as sagradas escrituras tentam conservar, tentaram conservar, toma um outro, toma um outro significado, não é? E sabe o que que eu lembrei que um comentador falando das interpretações das coisas da Bíblia fora do seu tempo, e eu não vou lembrar o autor nem o texto, mas que na Idade Média, quando se falava, por exemplo, do camelo no buraco da agulha, os medievais não tinham, sobretudo na Europa, não tinham a mínima ideia do que seria um camelo, e alguns chegavam a conjeturar que era uma mosca, uma mosca chamada camelo. uma vez meu pai falou que era na verdade um... como é que fala? Que camelo era uma... o meu pai ouviu falar, né? Que camelo era uma corda muito grossa, que Jesus... Mas mesmo assim, sendo uma mosca, um camelo, uma corda, é uma coisa absurda, não é? Sim. Mas pra dizer que a distância histórica ou geográfica, ela te dá uma noção totalmente outra do que a realidade, né? Você falava, por exemplo, do marceneiro, né? Do carpinteiro. Pra nós, essa imagem do carpinteiro da revolução industrial ali, né? Do cara que era o artesão que, de certa forma, tinha uma posição no mundo, né? E, de repente, perde o seu... o seu lugar no mundo quando começam as construções em... as produções em escala industrial. Sim. Isso tá permeado na nossa compreensão de quem é Jesus, né? E não tem nada a ver, né? Você trouxe a... a ideia, né? A figura do pedreiro que provavelmente colaria melhor com o Jesus histórico. Veja, esse exercício que a gente tá fazendo de imaginação, ele é fundamental pra nós pra nós não fazermos um jogo de gato e rato pra procurar o Jesus histórico, né? Mas pra nós abrirmos nossa compreensão de que a coisa é muito mais complexa do que aparenta no primeiro momento. Eu acho que não só complexidade, Alexandre, mas também força de discurso. Sim. porque quando você ouve, quando você pega certos trechos e você imagina que quem está falando é lá o pedreiro da obra que juntava muita gente, a força do texto é totalmente diferente. Sim. Se você imaginar que Jesus não era um rabi porque ali a galera chamava ele de rabi, mas que provavelmente não tinha ali nenhum e nunca foi um sacerdote, Jesus, ele é sacerdote no sentido teológico nosso e tudo, mas ele nunca foi de uma escola sacerdotal nem nada, não há segurança pra gente afirmar essas coisas e aí você imaginar que esse cara falava assim, assim, assado. Por exemplo, que os companheiros dele eram pescadores da beira do mar da Galiléia, ah, mas eles tinham empregados, tá, cara, mas veja ali, não é? O grupo que Jesus formou ao lado dele, historicamente falando a gente poderia falar Jesus se cercou de tudo que era tipo de gente, tem lá Mateus que é cobrador de impostos que com certeza seria hoje aquilo que a gente chama de assessor para lamentar, não é, Alexandre? Pode crer. que é os caras que vivem grudado no poder e tinha esses caras e tinha cara muito honesto que trabalhava e fazia, mas era gente falha, gente que não tinha ali muita instrução, como se consegue se perceber aí pelo próprio grego que é usado nas escritas, mas aí eu não sou biblista, não vou entrar nessa seara, o quanto a gente perde a força daquilo que é de Jesus se a gente se a gente não olha quem ele era enquanto homem, não é? Esses dias fizeram a pergunta é, Jesus era um refugiado? Não, Jesus não foi um refugiado. Talvez no Egito. Naquela fuga do Egito, mas aquela fuga do Egito, até que ponto é um fato histórico concreto, até que ponto é um paralelismo com Moisés? Sim. Ah, essa dúvida também, não é? Porque isso é um relato que só está num evangelho, me corrija se eu estiver errado, se eu não estou falando nenhuma besteira, mas eu acho que é. É isso mesmo. Então, assim, é um paralelismo de Jesus com o novo Moisés e tal coisa e coisa e lousa. Então, a gente precisa tomar cuidado tanto para um lado, que torna muito light, quanto de alguém que quer também distorcer as coisas para construir um discurso, por exemplo. Sim. E aí, Pedro, eu acho que a gente pode ir também para o outro lado, que às vezes também sofre de um certo preconceito quando a gente fala da religiosidade popular, né? Sim. Porque se por um lado nós vivemos num tempo hoje de uma certa fissura de ah, porque temos que voltar lá no século primeiro, na Terra Santa, para descobrir quem era este homem lá de Nazaré. E não vai encontrar, né? E não vai encontrar. Por outro lado, nós temos uma gama imensa de pessoas simples que se relacionam com Jesus e estão de boa, né? e se relacionam com Jesus de uma maneira que nenhum teólogo talvez venha a se relacionar. E de uma maneira não angustiante que talvez o teólogo faça, né? Muito pelo contrário, uma relação de liberdade, de amizade que talvez a gente não consiga, né? a religiosidade popular ela é de fato pra mim o que a síntese pra mim eu tenho duas sínteses de religiosidade popular a respeito de Jesus. A primeira uma vez conversando com a prima do meu pai e ela é muito religiosa muito mesmo e um dia ela falou assim olha eu sonhei com Jesus e eu falei é mesmo me conta ela falou ah veja o sonho dela eu acho que ela tinha assistido ali o tapete vermelho do Oscar ela falou olha tinha ali aquelas postes com cordinha e todo mundo do lado e Jesus ia passar e quando Jesus passa ele tá com o cabelo todo bonitinho encaracolado eu falei que cor ela loiro loirinho e ele passa assim de branco com uma coisa vermelha aquilo que você falou no começo do programa e ele ia assim flutuando de sandália uma figura linda eu falei era assim que a senhora viu Jesus foi filho foi assim que eu vi quem sou eu pra tirar essa imagem da cabeça da mulher e na cabeça dela um superstar um superstar passando andando ali mas também há outra religiosidade popular que é a imagem do Jesus sofredor as pessoas falam não não gosto de Jesus na cruz e tudo mas pega o povo mais simples quando é a cerimônia de sexta-feira santa quantas vezes você já não viu e eu também já não vi gente chorar ali copiosamente aos pés do crucificado é de uma beleza a fé do povo é algo tão bonito tão tocante a gente não pode deixar isso de lado também eu acho que ali há muito como você disse muito mais sinceridade no relacionamento do que um relacionamento formal muito intelectualizado sim você falando de exemplos de religiosidade popular eu lembrei de uma letra do Emicida de um rap dele chamado Santo Amaro da Purificação que ele mais ou menos descreve uma procissão um encontro de uma pessoa simples num santuário desses assim que vai muita gente e quando a gente pensa que geralmente essas pessoas mais simples se relacionam com um Cristo que elas podem se identificar e isso daí cola na teologia de uma maneira tão assim perfeita porque veja antes de Jesus pra nós cristãos você estar com Deus era você se dirigir a um ser de uma outra esfera de existência é e Jesus é exatamente o Deus encarnado ou seja o Deus que você pode olhar e falar mano esse se parece comigo e é isso que acontece na maioria das vezes com as pessoas simples encontram em Jesus em Maria alguém que pode dizer assim esse caminha comigo sim eu tenho uma experiência aliás há um livro bom do José Maria Castilho Jesus a humanização de Deus acho que eu estou com ele aqui cadê Jesus é isso mesmo Jesus saí um pouco do microfone desculpa Jesus a humanização de Deus que fala exatamente isso Jesus mostra aproxima o humano dessa figura divina intocada e longe mas eu lembro Alexandre um dia dando uma aula de cristologia na paróquia lá no Heliópolis não sei se eu já contei isso aqui ou se eu contei esses dias dando aula e falava desse Jesus dessa porção histórica de Jesus olha Jesus provavelmente acordava muito cedo andava até tal cidade pra trabalhar trabalhava por dia e quando recebia geralmente não recebia aquilo que lhe era prometido porque se no nordeste aqui tem gente que trabalha pra ganhar um litro de feijão imagina o quanto Jesus também não deve ter engolido sapo nesse sentido porque se tem gente ruim hoje tinha gente ruim naquela época e que enganava trabalhador e uma senhora começou a chorar ela chorava e terminou a aula ela vem embora comigo e ela falava assim ai padre eu chorei hoje porque eu fiquei tão feliz de saber que Jesus passou as perrengues que eu passava lá na roça pois é olha padre eu lembrei da minha vida na roça eu trabalhei já por dois sabonetes uma vez eu trabalhei o dia inteiro achando que ia ganhar comida e ganhei chinelo imaginar que Jesus passou por isso puxa vida ele sabe eu falei assim caramba olha a leitura que se faz e a gente não faz porque não passa por isso talvez o povo consiga dar uma melhor definição de Jesus do que a gente quem fez teologia do que quem é teólogo tem é o tal senso dos fiéis é e eu acho fantástico isso porque uma pessoa simples às vezes ela vai encontrar uma foto de Jesus talvez até descaracterizada né às vezes até vamos dizer a pessoa encontrou a camiseta do Jesus do não salvo mas ela se identificou ali Jesus o que ela gosta o que ela ama o que ela ama então aquilo que era o que foi massificado aquela brincadeira que se fez pra ela perdeu o sentido né e ela ressignificou né trouxe de volta o elemento pra sua pra sua fé e basta né então pra ela é importante é e não se trata mais de uma fé é intelectualizada que esse é o nosso risco de do teólogo do do homem que o líder religioso um pouco mais erudito alguém que hoje fez uma faculdade né na grande São Paulo e tá se relacionando com Jesus do Discovery Channel e dos livros né Jesus dos livros e aí corre o risco de botar Jesus na mesa de da anatomia lá né do não é da 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 dissecação né é tem até livro falando disso né sim e o povo simples faz o contrário não é que a intelecção não importa mas a afetividade é quem vai dar o tom né e sem afetividade Pedro quem é que se relaciona com quem não não se relaciona com ninguém eu lembro você tava falando aí da imagem de Jesus que circulou uma época um meme na internet de uma avó que pegou a foto do Obi-Wan Kenobi que é um personagem de Star Wars que tem barba tem um cabelo mais ou menos comprido uma barba bem cheia e ele tá com um véu na cabeça né o personagem usava uma toca e a galera zoando que a avó pôs lá aquela foto do Obi-Wan Kenobi no oratório particular dela com várias imagens de Jesus inclusive aquela né a galera olha lá minha avó rezando pro Obi-Wan Kenobi lógico pra gente que sabe é um personagem de Star Wars Star Wars a melhor saga cinematográfica de todos os tempos é lógico não é mas ainda assim via cruzes intergaláctica vamos embora é a jornada do herói repetir a gente podia falar de Jesus e a jornada do herói mas deixa pra próxima mas assim é aquilo que você disse pra ela aquele ali aquela ali é uma figura de Jesus e ela vai utilizar aquela figura como um meio dela conversar de ela rezar de ela ter ali as preces e as orações porque pra ela ali remete ao Jesus do qual ela tem uma relação pessoal eu acho que isso a gente acaba entrando você já propôs só tô dando a amarrada entra nessa questão no fim a religiosidade popular mas descobrir o Jesus histórico é reforçar a relação com uma pessoa real atemporal do ponto de vista histórico não é uma ideia mas é uma pessoa né Alexandre sim e eu gostaria de dizer que se você não consegue entender o que essa senhora faz com a foto do Obi-Wan Kenobi desculpa o bobo é você quem não tá entendendo o Paranauê quem não tá conseguindo entender a grandiosidade a subversão que tem nisso é você não é a senhorinha e é interessante a gente voltar a essa coisa do encontro pessoal porque a igreja propõe isso o tempo inteiro e não só do ponto de vista teológico mas sobretudo do ponto de vista da vivência sacramental né porque o que nós falamos é quando estamos celebrando né nos nossos atos cúlticos litúrgicos nós voltamos aquele exato momento em que as coisas estão acontecendo então quando no evangelho nós temos lá naquele tempo a gente poderia traduzir por nesse tempo nessa hora agora não sei se você lembra quando nós celebramos a assunção de nossa senhora o prefácio falava assim hoje Maria subiu aos céus né então o lance todo da religião né esse religar é te jogar neste lugar sagrado nesta hora sagrada independente de quando foi na história e na geografia isso é muito louco né porque o que está em jogo a presentificação ou nos dias de hoje a gente poderia falar também na atualização ou seja você se relaciona com jesus sempre no presente né eu acho que atualização é sempre o melhor o melhor termo né então é só pra assim porque é interessante a questão da presentificação ou da atualização Pedro porque hoje se fala muito em mindfulness né no estar atento na verdade a gente está fazendo isso desde sempre enquanto homem e mulher religiosa né e só a gente troca o nome né faz pega um diploma de coaching e mete PNL na galera é a moda é a moda é a moda mas no fim eu queria terminar exatamente com a pergunta que a gente fez lá no começo né Alexandre jesus virou pop e o problema não é ter virado popular porque sempre foi mas do mesmo jeito que o pop era um produto jesus vem sendo vendido como um produto também e é uma pena é porque se a gente voltara pra questão histórica ou como o povo mais simples se relaciona com jesus a gente vê o quanto a gente perde da força da figura histórica pra quem não crê e o quanto da força daquilo que é revelação de deus pra quem crê e o quanto jesus pode ser mais muito mais ser um super estar ser um super astro é ser um jesus muito light muito fácil que exige alguns certos tipos de compromisso na área da sexualidade porque também tem isso né Alexandre é não olha jesus nos quer santo nos quer castos há toda a questão da sexualidade que a gente já falou de leve naquele da dignidade da pessoa humana mas há outras exigências que jesus coloca e que talvez sejam mais prementes e mais urgentes e que a gente perdeu e perdeu bastante na hora de se vender um produto pop do qual jesus é colocado se perde muito de quem ele foi originalmente e da força do discurso que ele tinha e é uma pena eu falo sempre isso de muito tempo que tenha chegado a esse ponto né é isso mesmo pedro eu diria ainda que se tem alguma coisa que a gente pode criticar no pop é a relação com produtos e com objetos e já não é legal você tratar certas coisas como mero objetos quanto mais pessoas ninguém quer ser tratado como um objeto e muito menos deus então desconfia que nos é muito caro que nos é muito caro que está muito além da nossa subjetividade humana então desconfia de quem te oferece um jesus um deus que é objeto eu não sei mas eu suspeito que isso se chama idolatria quem sabe a gente trata sobre isso em outra conversa não no próximo que a gente termina aqui né Alexandre chega não é Alexandre é bom é melhor é bom porque olha daqui a 10 minutos na hora que a gente está gravando o Alexandre tem missa se você quiser já ir desligando dá seu tchau agora eita é mesmo povo lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida estou chegando tchau espera povo da Aparecidinha tchau tchau bom domingo bom qualquer hora que você está ouvindo até mais tchau Ferreira eu já vou desligar de verdade falou tchau 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 tchau